Fala galera linda do meu coraçaoão! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. E hoje, galerinha, viveremos uma experiência muito diferente juntos. Na realidade, quem me segue aqui no meu Insta, quem não me segue, por favor, vai lá seguir. Deixa um like, comenta uma fotinha, chegaremos bons amigos. Enfim, quem já segue lá no Insta sabe que na semana passada eu fui em um almoço que é a 50 metros de altura. É demais, é uma experiência muito legal. Gastronômica, porque a comida é maravilhosa, é feita por chefes, é realmente incrível. E além de tudo, é num lugar lindo, em frente a ponte estalhada aqui em São Paulo, que eu particularmente sou apaixonada por aquele cantinho de São Paulo. E a 50 metros de altura. Na semana passada, eu fui, vivenciei a experiência, só que eu não levei a câmera, porque eu não sabia como eles eram com relação a gravação e etc. E aí quando terminou, eu conversei com ele sobre a possibilidade de eu gravar pra vocês isso. E nisso, me falaram que um amigo meu já estava com essa ideia de gravar. E aí a gente combinou de ir juntos numa galera pra ir fazer esse almoço. E assim, como eu já conheço e eu já sei que é tranquilo, eu pensei em quê? Não sei. Fazer uma trollagenzinha com ele. Com ele, na realidade. Porque a gente tem um grupo no ar, e aí tá todo mundo lá, meio nervoso, meio... Ah, é altura... E na semana passada eu conversei muito com as meninas sobre o que acontecia, o que já havia acontecido de problema, assim. De cair coisa, cair celular, cair comida, cair várias coisas, porque né, 50 metros de altura, não é pouco. Ah, jura! E aí, o que que eu pensei? Que eu vou trollar meu amigo, Vini da Alpina, a 50 metros de altura. Ontem eu já dei uma olhada no celular dele, já pedi pra olharem pra mim, e sei que a capinha dele é essa aqui. Aí o que que eu fiz, galerinha? O que eu fiz? Olha isso. Eu imprimi exatamente o celular, coloquei um isopor pra ficar do tamanho, e agora eu vou cortar um pedaço disso, e colocar aqui pra ficar o preto do celular. Ou seja... A miserável é uma gênia. Ficou um celular perfeito. Como eu vou fazer, eu ainda não sei. Eu sei que vai ter uma pessoa gravando pra ele também, que ele também vai gravar, sobre a experiência e tal. Eu vou pedir, vou ver com a galera lá, mas eu sei que se der certo vai ser incrível. Então vamos acompanhando o passeio inteiro, porque eu vou mostrar pra vocês tudo o que vai acontecendo, e teremos este pequeno up neste vídeo maravilhoso. Fechou? Então já deixa seu like, comentem aí se vocês gostam de trollagem, se vocês querem mais trollagem nesse canal. E se inscrevam nesse canal maravilhoso, que logo, logo chegaremos a um milhão. Eu ouvi um amém? Amém! Ah, muito bom. Muito bom. Galerinha, acabei de chegar. Olha que demais. Tá saindo agora uma galera, e aí fica suspenso por esse negócio aí. Sério, muito legal. Muito, 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 muito legal. E a galera já tá aqui. Todo mundo aqui! Ó, nossos companheiros. E aí, beleza? Um oi com vocês, é uma honra estar aqui. Neste canal maravilhoso. Ó, estamos numa galerona, e aí são 12, né? 12 na mesa, e nós estamos em 6. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo. Eu só tô com medo dessa câmera na minha mão, que eu já perdi uma câmera 15 dias atrás. É? Você perdeu? Não, roubaram. Fui roubar. Praticamente roubaram. O mundo da volta. O mundo da volta tá pra recuperar tudo em dobro. F*** se você que foi com a câmera não tô nem aí. As definições de mulher on da porra foram atualizadas. Galeres, o pessoal foi no banheiro, porque eles, ó... Eles indicam ir no banheiro antes. Claramente. Que a gente fica uma hora no céu. E, ó... O celular tá aqui. Não dá pra dizer que não é um celular. Não dá. Simplesmente não dá. E o Vini acabou de chegar. E eu tô aqui discretamente. Acabei de botar o celular no bolso. E é isso. Tá gravando também. Olha a criaturinha. Olha o que temos aqui, ó. Mentira! Ele é aniversariante. Ai, é verdade. Ele é aniversariante. Ele é aniversariante. Não, arrasou muito. Vai voar lá de cima. Vai voar lá de cima. Meu, que legal. Sensacional. Sensacional. Oh, só tem uma coisa pra falar. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Vini. Que é uma pessoa pra filmar pra mim. Eu mesma tô aqui, ó. Prestes a derrubar essa câmera 50 metros. Ele é multifunção, viu? Ele é multiuso. É o verdadeiro funcionário híbrido. Filma, edita. Aí quando não tem nada, fica jogando Fortnite lá comigo. E o violão. Passa violão. Mandem seus currículos. Eu também quero um. Quero contratar uma pessoa pra ficar comigo me gravando. Galera, estamos prestes a entrar. Ih, tô aqui com ele. Eu já combinei. E o que que ele vai fazer? O cara vai falar que eu sou traidinha. Vai fingir que tá gravando o Vini normalmente. E depois vai me passar as imagens dessa trollagem maravilhosa. Sério. Vai ser demitido, né? Não vai. Relaxa. Relaxa. Vini é brother. Vini é broderasso. Se mudar um pouquinho a qualidade da imagem, é porque eu vou pegar as imagens dele. A gente vai fingir que ele tá gravando o Vini normalmente. Porque o Vini realmente está gravando um vlog. Então vai dar tudo certo. Vai ser melhor que eu imaginei. Teremos dois ângulos talvez. Olha só que chic esse canal. Olha que irado que é. Tem um cintinho. Aí a gente tem que ficar aqui posicionado. Se os bombeiros colocam a gente. Porque né? Estaremos a uma altura básica. Tu vê meu lugar é o 11. Estou aqui visivelmente posicionado. Ele acabou de me avisar. A cadeira 11. Estava com um probleminha hoje de manhã. Mas a gente já passou um super bonder. Tá tudo certo. Então vocês os fãs aqui podem ficar tranquilos que não vai acontecer nada. Tranquilo. Qualquer um seguro. Tem seguro de vida. Não. Tem seguro de vida. Tranquilo. Uma bombeira. Ou seja, eu estou segura. Tirando esse pequeno detalhe. A cadeira que talvez ela não segura assim. Brincadeira. Ele fez essa brincadeira comigo outra vez também. Então não vale mais. Olha que legal. Eles dão um grampinho para a gente prender o guardanapo. Porque senão... Boa. Tudo boa. Opa. Subiram! Oi! 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 Chegou na sua primeira entradinha. Que lindo isso, cara. Eu amo essa construção. Acho muito, 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 muito bonita. Agora a gente está muito em cima. Olha que lindo. Cara, sério. E olha essa comida. Comida incrível. Vou fazer até um pezinho pra vocês. Vou jogar um pezinho pra vocês. Vamos ver vocês. Acabamos de comer a sobremesa, até que tem que ser junto, incrível, a vibe daqui de cima é muito boa, muito boa, esse é meu brother, parceirão, não, parceiraça, essa daqui ó, para de balançar, tá comigo, para de balançar, a gente vai trollar a Jessi, então olhem lá no canal dele, vai ter uma trollagem sensacional, mal ele sabe que vai ser trollado também, é isso que ele trouxe, enquanto isso eu vou trocar o celular dele, ó, é o celular falso já, o celular dele está aqui, ai caralho, agora é com o Henrique, agora é com o Henrique, Friend, olha, programação, sim, ela tem da mão de Economic Trans chose everyday, super desequilibrado por uma cabeça, Mano segura nesse negócio, vai, segura nesse negócio, o guarda, mas segura no negócio, não, 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 É o teu? É o teu? É o teu? É o meu? É o preto, o meu é rosa, o meu tá aqui ó É o teu? Mano, desculpa É o meu? É o meu? Mano, eu tô com medo Pessoal passou o rádio e já pegaram o celular lá, tá? Vim, tá? Pessoal, chegamos no momento da descida Era novo? Alô, quem está sem celular não vai poder filmar Mas depois a gente manda pra voar sana Vini Mano, eu fui falar assim Mano Mano, vocês não vão acreditar que eu derrubei o celular do Vini, velho Mano Mano, desculpa Mano Tá lá ó Mas o bombeiro foi pegar Tá lá ó O bombeiro foi pegar Ai mano A gente tá até descendo Porque o celular caiu Vini, eu tô me sentindo muito mal, mano Tem que torcer pra ver se caiu no mato, né? Pelo menos amor, né? Nossa, já caiu o celular? Carol! Tem que matar Tem que tirar suas fotos com seus amigos E não esqueça de matar Ai velho, eu tô me sentindo muito mal, mano Tô pagando a panela pra você fazer foto, parece que tá tirando sal da minha cara Olha a cara dele Espero que vocês tenham curtido a experiência Felicidade Você não tem aquele iCare, aquele negócio que devolve o celular, sei lá Não, eu comprei do japonês Era novo? Puta que pariu, mano Mano, mas também ela falou pra não deixar na porra do canto, velho Não, não foi culpa tua, mas também puta mesmo, velho Nossa, mano Pera que eu fui ajudar ele Bombeiro falando que caiu um celular Caiu o celular Como é que é? O que você falou? Já tô levantando a máquina Nossa, mano Tá suave, tá suave Não, não tá suave Mano, é sério, tô me sentindo muito mal Tá suave Tá suave E pior é que eu comprei meu celular há 15 dias atrás, eu tenho nem como te dar um novo Que o meu foi roubado Tranquilo A galera vai dar like aí, vai ajudar Ai, eu tô muito mal, velho Tá suave, tá suave, tá suave Não, não tá suave, você trabalha com isso, velho E me arrombaram tua câmera já Nossa, mano Mano, você jogou, você... Eu acho que eu vi Tá aí o celular da fera A primeira coisa que a gente falou, velho, de não deixar derrubar o celular Que ela me deu um tubelado É que tava muito no cut, fui eu, velho A mãozinha, tá devendo o celular, pô Nossa, mano, eu tô muito mal Nossa, mano Vamos procurar? Você filmou? Nossa Vamos procurar? Meu, a moça disse que eles viram cair o celular Então a gente tá aqui no meio do mato Procurando pra ver se a gente encontra o celular Pelo menos com vida, né? Mano, ele tá muito... Eu tô com muita dor Eu não sirvo pra fazer essas coisas porque eu tenho dó das pessoas Ó Tem bombeiro procurando, tá todo mundo procurando o celular Meu, nós vamos achar qualquer coisa Eu acho mais incrível que tipo assim Eu, eu já dei perda do celular Mas ela tá na PEC que quer achar A gente tá, sei lá, uns 15 minutos Legal que tem um trator aqui Meu, e ele tá muito triste Falando que... olha Ele tá fazendo tipo vlog Dizendo que perdeu o celular Chateadíssimo Tá muito chateada E pior é que caiu aqui mesmo E a galera disse pra gente procurar Aí eu, só que ninguém sabe Só eu e o Henrique que é o câmera Mano, ele tá lá gravando tipo um depoimento Tá suave pro canalzinho, tá devendo o celular agora Tá todo mundo É, não, tá de boa E era o Max ainda Tá o quê? 9 mil reais no Brasil De boa Nossa Eu tô com tanta culpa por estar fazendo isso com ele Que eu tô tipo Tanta culpa quanto se eu tivesse deixado o celular Tá aí Porque eu fico com mó dó das pessoas Olha Tadinho Relaxa, pô Ô, relaxa Faz parte, faz parte Pega teu celular aí, ó Pega teu celular aí Deixa eu tirar uma foto Ai, mano Sacanagem também, né? Pelo amor de Deus Pega teu celular aí Tá não, ô A mina falou que caiu por aqui, velho Olha, eles falaram que podia estar por aqui Ai, os bombeiros estão... Mano, ali, caralho Pega! Mano, tá inteiro A chama! Ô, tá inteiro Agora ele viu Ele viu que a sua capinha Tá com você, né? Eu tô mais Olha aqui Quem tá aqui comigo Quem tá aqui comigo Eu te odeio Mano, cala a boca Olha isso Meu, o pior é que tá muito... Olha isso Olha isso Não dá pra dizer qual é Olha isso Tá muito igual, velho Tá muito igual, velho Tá muito igual, velho Olha isso Ela imprimiu a câmera Claro, eu tinha que deixar em cima da mesa Você não podia perceber, né? Mano, ela imprimiu Ela imprimiu... É igualzinho, mano eu te odeio, eu te odeio e ele passou o vídeo inteiro, que é minha parceira porque eu ajudei ele no outro live na outra trolagem e ele passou o vídeo inteiro era minha parceira cara, muito bom bom galera, com isso chegamos ao fim de mais um vídeo deixa seu like eu achei que ela era minha parceira nesse vídeo merece muito deixa seu like, comenta qual a próxima trolagem que vocês querem que eu faça se inscreva nesse canal maravilhoso olha, olha isso sacanagem ele tá ainda desacreditado tá todo mundo indignado porque todo mundo acreditou, tá todo mundo bravo comigo automaticamente eles vão cancelar meus convites pra esse lugar beijo, amo vocês